Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho trazer novidade pra vocês sobre a Noise Ash. Então se você já gostou do tema de hoje, eu peço pra você seita aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todos os dias tem novidade pra vocês. Sem mais uma enrolação, roda a vinheta! Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical mais de 10 anos e o primeiro link aqui da descrição do vídeo eu te ensino a como mixar e masterizar utilizando apenas plugins gratuitos. O segundo link é o meu catálogo de beats e pra você entrar em contato comigo pra eu fazer sua mixagem, sua masterização ou sua produção musical, o meu e-mail está na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Então corra, me chama lá, manda um e-mail pra mim que eu te respondo, passo o orçamento, tudo certinho. Pra vocês que ainda não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, só pesquisar de GM no Beat e me siga lá que sempre tem novidades também por lá. Pessoal, pra quem está querendo aí adquirir plugins originais com super desconto, todos os links aqui na descrição do vídeo. Lojas que realmente são de confiança e que tem compromisso com o usuário, beleza? Todos na descrição do vídeo e eu recomendo cada loja, tá bom pessoal? Bom, tá passando também pra vocês aqui um cupom de super desconto na loja REDE DISCOVERY. Compre sua placa de áudio e seu microfone com super desconto. A gente vai falar aqui sobre o NID73, que vai ser uma emulação, né? Basicamente, no caso, né? Podemos falar dessa forma. Bom, basicamente vai ser uma emulação do NIV1073. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês poderem verem. Olha só. Esse é o NIV1073, né? Um equalizador, como vocês podem ver, bem interessante, né? Ele é um pré, no caso, né? Um pré-amplificador com equalizador. Essa daqui é a emulação da UAD, tá pessoal? Tem várias outras emulações aí, né? Porém, a emulação que eu vou te mostrar hoje é da Noise Ash, tá bom? Aqui você vai ter, nessa engrenagemzinha aqui, o tamanho do plugin, como vocês podem ver aqui, ó. Ele vai até 200%, como também vai a 70%, que você pode diminuir o tamanho do plugin, tá? Aqui você tem um oversample, tá bom? Que isso significa que ele vai forçar mais o plugin e vai forçar mais a máquina, né? Claro. Aqui você pode fazer, né? Checkout das atualizações, né? Dá uma checadinha aí pra ver se tem alguma atualização nova, tá? Aqui, informações, você vai ter aqui a parte de ativação, né? A foto do plugin aqui, como vocês podem ver. E as redes sociais da Noise Ash, tá bom? Aqui você vai ter também um banco de presets dele, tá? Que é bem grande, tá? Vocês podem testar aí também. Eu já vou mostrar pra vocês na prática. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou falar bastante sobre esse plugin. Nessa parte, você vai ter a parte de pré-amplificador, tá? Então, vocês vão ver aqui que ele vai de mais 10 dB até menos 80, mais ou menos. Ele vai ter aqui o pré, a chave, né? Que você pode ligar e desligar, né? Você também tem a inversão de fase aqui, que você pode ligar e desligar. Temos o drive, que você pode ligar e desligar. E temos aqui também o pad, que você pode ligar ele pra menos 20 dB, né? Você também tem aqui um filtro, né? Passa alto, que vai ser um high pass filter, tá bom? Então, ele vai aqui de 50 a 300, né? Que você pode ali fazer um passa alto. Aqui você tem uma chave de ligar e desligar o equalizador, tá? Que seria esse equalizador aqui, tá bom? Aqui embaixo, você vai ter o input e o output, tá pessoal? Aqui nós temos uma espécie de VU, tá? Aqui você também vai ter os dois VUs dele, tá? Que vai trabalhar pra vocês em paralelo, no caso. Aqui vocês têm os knob, tá? Dos volumes. Nessa chavezinha, você vai linkar aqui os dois botões, ó. Tá bom? De volume, tá? Como você também pode desligar, olha só, tá? É bem interessante. Você também tem aqui o mid-side, tá? Que é algo que eu achei bem interessante nesse channel. Outros, infelizmente, ainda não tem. Mas esse aqui tem. Eu achei bem legal isso daí. A gente já vai chegar lá. Temos aqui o mode, né? Você pode estar ligando ele pra trabalhar como mid-side, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, vocês vão ter o volume só do mid ou somente do side, tá? Então, isso é bem interessante. Temos aqui o VU, que ele vai mostrar pra vocês uma espécie de equalização, né? Tanto pros mid quanto para os sides, que isso é bem interessante. Por exemplo, aqui tá só os mid, né? A equalização. Aqui você vai mixar agora... Aqui você vai equalizar somente os sides. Então, isso é bem interessante nesse plugin. Você pode equalizar somente o mid e depois somente o side. Temos aqui também o analógico, tá, pessoal? Esse analógico aqui, ele vai dar uma característica de analógico, né? E aqui, em nuance, né? É bem interessante isso. Por quê? Ele vai te dar 20 diferentes tipos de equalizadores do Nive, né? Cada canal, no caso, ele vai emular pra você uma espécie do Nive 10.7.3, né? Então, é bem interessante isso daí, ó. Olha só, você tem 20 em cada lado, tá bom? E você pode trabalhar com ele também em RMS, né? O melhor lado esquerdo direito. Como também você pode trabalhar com ele no mid site. Eu estou com um vocal. Ele tá insertado aqui em um vocal. Eu conto muito com o seu like. Conto muito com a sua compartilhação deste vídeo, tá bom? E comentário também. Bem, então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, porque contamos muito com a sua ajuda. O interessante desse pré-amplificador é que aqui vocês observam que vai estar escrito menos mais 10, né? Porém, ele vai aumentar ao contrário. Ou seja, ele vai aumentar pra parte direita, né? Pra lado esquerdo, ele vai diminuir. Então, tem isso também, né, pessoal? Olha só. A na Bíblia. Olha o pad aqui. Você pode dar uma reduzida. Agora você pode dar uma reduzida. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Observe a inversão de fase. A na Bíblia. Agora eu vou fazer aqui um filtro. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi, meu lado A não. O interessante é que esse equalizador, ele só vai mostrar pra vocês, né? Os botões de você aumentar ou diminuir a frequência. E a frequência, você não pode mexer em mais nada, tá bom? A na Bíblia. Pros meus. Os agudos. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. Os médios. Eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Tô falando a Bíblia. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Pros meus. Como os fariseus. Vamos procurar aqui alguns presets, né? Sobre vocais. Ó, já temos aqui. E vou tocar aí. Na Bíblia. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. E eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. E eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. E eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Pros meus. Como os fariseus, fariseus. E eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... Tô falando a Bíblia. Pros meus. Sem medo. Como os fariseus, fariseus. E eu percebi, meu lado A não é normal e lá vou... O brilho que ele te traz é bem interessante, né? Eu achei bem bacana esse plugin aqui, né, pessoal? Então, pra você poder baixar sua versão trial e fazer o teste, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Vale lembrar que pra você poder comprar seus plugins aí com super desconto originais em lojas confiáveis, todos na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então, corra. Garanta seus plugins originais aí com super desconto, tá bom? Em lojas confiáveis que eu recomendo, beleza? Um forte abraço. Fique com Deus, Sã Jesus Cristo, a salvação. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu fui. Até mais. Obrigado.